E vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nossa, essa é boa, hein? Nosso amor tá em puro abaixo Se deixar virar relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casam comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados que se mudem Você quem vai tomar decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Roubare-te uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo E aí E aí E aí E aí